A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A FEPAN divulgou na sexta-feira, 2 de março, o último relatório do projeto Balneabilidade das Praias do Rio Grande do Sul. O último relatório aponta uma queda de 7 para 4 no número de praias impróprias para banho no estado. Em comparação ao último boletim, tornaram-se próprias para banho a Praia do U no Balneário Rebelo em Tapes, a Praia de Carlos Larges em Candelária e o Balneário Nova Palma em Nova Palma. Seguem próprias para banho o Balneário de Mata em Mata, o Balneário Poço das Pedras em São Francisco de Assis, o Balneário Passo do Imbu em São Vicente do Sul e a Praia Recanto das Mulatas em Barra do Ribeiro. A praia junto ao Campos dos Pinheirais na Pinveste, outro ponto monitorado em Tapes, segue com condições próprias para banho.